Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar Bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo vai ser um vlog E hoje é dia 30 de outubro e agora são 9h26 da manhã Gente, hoje o dia está chovendo e ventando muito Ontem eu fui dormir 2h30 da manhã, porque eu fiquei até 2h da manhã estudando Porque eu perdi a hora, eu estava lendo um livro do LSAT Que pra quem não me acompanha, o LSAT é a prova para doutorado em Direito aqui nos Estados Unidos Estava lendo o livro e aí meu namorado me chamou e falou Você não vem dormir não? Aí eu olhei no relógio e falei, 2h da manhã gente, perdi a hora Mas aí acabou que eu fui dormir 2h30 e acordei às 7h sozinha, sem alarme Porque já veio tão tanto que eu acordei Eu não acordei porque a casa estava tremendo, nem nada disso não gente É porque o barulho do vento me acordou, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus Aí eu sentei na janela, aí fiquei olhando o mar, todo agitado E as árvores, tipo, as plantas, assim, sabe? Gente, parecia um desenho animado Parecia que, sabe aqueles desenhos animados? Que tipo, a casa sai e vai voando Parecia que ia acontecer isso Aí eu falei, ai quer saber? Eu não consegui voltar a dormir Então eu falei, ah, eu vou começar o dia Aí tomei café da manhã Estou aqui agora no escritório Não fiz nada demais, gente Só fiz minha agenda do dia Fiquei lendo umas coisas aqui no iPad E também fiquei vendo umas roupas Nada demais de estudos Mas agora eu vou realmente começar o dia Eu falei, ai quer saber? Eu vou pegar minha câmera e fazer um vlog também Então esse vlog vai ser um vlog bem em casa o dia inteiro E, né? Não muito diferente dos meus outros vídeos Mas aquele vlog bem relax, sabe? É, vamos começar o dia, gente Porque muita coisa pra estudar hoje Muita coisa pra fazer Vídeo pra editar Vídeo pra programar também Porque estou programando vários vídeos legais pra vocês aqui pro canal Então é isso Bora lá que eu tenho muita coisa pra fazer Gente, acho que vocês conseguem vir aqui, né? A ventania, olha As plantas Está ventando bastante Olha É Ah, e eu quero agradecer a uma seguidora A Hermione Hermione? Não sei como fala Mas Obrigada pelo carinho Porque, gente, ela sempre me manda mensagem Ela fala assim Rô, cadê os vídeos dessa semana? Eu gosto, gente Porque me motiva Sério Porque eu sei que Eu queria muito postar mais vídeos Gente, se dependesse de mim Eu ia postar todo dia Não Se não dependesse de mim, né? Porque, na verdade Dependendo de mim Eu não posto Porque Eu amo fazer vídeos Só que editar é muito trabalho, gente Também programar vídeo É trabalhoso Porque vlog Eu não programo, né? Mas, por exemplo A série de saúde pública Que eu vou fazer aqui pro canal É uma coisa programada Eu faço roteiro dos vídeos Porque eu preciso saber quais assuntos que eu vou falar no vídeo Quais assuntos que eu vou falar no próximo vídeo Eu tenho que ver que no vídeo anterior Realmente eu dei uma base pra vocês entenderem o assunto desse segundo vídeo agora Enfim, você precisa programar o vídeo Fazer um roteiro Na hora que eu estiver gravando o vídeo Eu não vou fazer roteiro Mas eu vou, né? Já saber o que eu vou falar Já vou ter as sentensas na minha mente Assim Já feitas Eu já vou saber, né? É como se eu fosse dar uma palestra Você se prepara antes de dar uma palestra, né? Então Mesma coisa com vídeo É trabalhoso Também editar é trabalhoso E... Mas eu faço porque eu amo E o canal do YouTube pra mim, gente Eu tenho um pouco mais de 40 mil seguidores aqui É... Mas mesmo se eu tivesse, gente 10 milhões de seguidores Tá? O canal do YouTube pra mim não é um trabalho Porque eu tenho minha vida, né? Eu tenho... Minha vida não é o YouTube No sentido de que Tem muitos YouTubers, né? Que tem canal do YouTube E a vida da pessoa é o YouTube Por exemplo A pessoa acorda e já produz conteúdo Sabe? A vida dela se revolve em volta disso A minha vida não é assim A minha vida é... Eu mostro no meu canal do YouTube A minha vida Que não é o YouTube Entendem? Então eu tenho trabalhos Eu tenho mestrado Que eu faço em saúde pública Eu estou estudando para doutorado Sabe? Eu faço outras coisas E eu mostro pra vocês aqui Só que assim Não é que a minha vida é toda em volta do YouTube Sabe? Por exemplo Pra eu editar um vídeo Eu não posso acordar e editar vídeo Se eu não estudei pro meu mestrado Se eu não estudei pras aulas que eu preciso estudar Se eu não fiz os meus livros de casa E eu faço tudo sozinha Então... É um hobby pra mim É uma coisa que eu não posso priorizar, sabe? Porque as minhas notas são muito importantes pra mim Porque aqui nos Estados Unidos você coloca o seu GPA Que é uma média de 0 a 4 de todas as suas notas Seu programa inteiro Então, por exemplo, eu tenho um GPA da faculdade Eu vou ter um GPA do mestrado E isso eu coloco no meu currículo E isso conta quando você vai procurar emprego Eles perguntam qual o seu GPA E você tem que colocar no seu currículo Então, se você tiver um GPA ruim Talvez você não pegue um emprego Ou alguma coisa assim Ou eu nem passo pra doutorado Se eu não tiver nota boa E não é nota boa Tipo 7, 8 não, gente É tipo 10, 94 pra cima Que aí conta como A Que é a nota mais alta Então... Sabe? Eu não posso priorizar Editar vídeo Mesmo que eu ame Preciso priorizar outras coisas E como consequência Eu acabo não postando com a frequência Que eu gostaria de postar Porque eu queria muito postar vídeo 5 vezes na semana Eu ia amar, gente Porque fazer vídeo Se depender de mim Eu faço todos os dias, sério Só que eu não posso Porque eu não consigo editar com essa frequência Entende? Até vídeos simples É um pouco demorado Então eu não posto com tanta frequência Só que eu acho que eu posto muito pouco Porque, por exemplo, esse mês agora Eu pulei duas semanas de vídeo Porque eu tive aulas do mestrado Que estavam terminando Porque algumas aulas são só metade do semestre Eu tive provas finais Pra duas aulas E muitos papers pra poder entregar Então por isso que eu não consegui editar vídeo Mas eu queria agradecer a Hermione Hermione Por poder me comprar isso, gente Porque é primeiro que me motiva, né? Editar vídeo E segundo porque Não que eu precise de motivação pra editar vídeo, gente Porque realmente eu gosto de editar Mas é só que me faz, sabe? Ficar, tipo Roberta Você tem que editar vídeo Um reforço E também porque, sabe? Eu vejo que vocês sentem falta Que vocês notam quando eu não posto Então eu acho isso muito legal, gente Muito obrigada A minha seguidora e a todos vocês também Enfim Agora eu vou voltar lá pra sala, gente Pra poder estudar Não tô afim de ficar aqui no escritório, não, gente Sabia que eu tô gostando de estudar mais lá naquela sala do que aqui? Lá eu acho mais espaçoso a mesa E também Lá é mais aberto, sabe? Tipo, aqui é mais escuro o escritório Eu estava até pensando se eu não levava o computador pra lá Ah, não sei Será que eu levo o computador pra lá, gente? Ou eu deixo aqui no escritório? Porque aqui eu faço mais coisas de trabalho, sabe? E lá eu mais estudo Então é bom ter esses dois ambientes diferentes, sabe? Porque às vezes eu tenho reunião Às vezes eu tenho ligações Que são coisas que demoram horas no dia, por exemplo Antes de ontem eu fiquei quatro horas e pouco em uma reunião Então eu fico aqui no escritório É... E aí quando é hora de estudar eu vou pra lá, entende? Então é bom essa mudança de ambiente, sabe? Enfim Vou estudar pro LSAT Gente, respondendo uma pergunta que vocês me fazem muito Que é se eu sinto dor nas costas quando eu estudo durante muitas horas Então, eu não sinto muita dor nas costas quando eu estudo Eu sinto a vontade de mexer a perna Se eu ficar muito tempo sentada Vou mostrar pra vocês o que eu faço em relação a isso De querer mexer a perna Mas eu não sinto dor nas costas quando eu estudo Porque eu sinto dor nas costas se eu pegar algum peso Então, por exemplo Outro dia eu estava montando a esteira aqui na academia E nós estávamos pegando peso, né? Porque tinha algumas partes que eram pesadas E eu ficava muito tempo montando as coisas Então eu acabei ficando com dor nas costas E o que eu tenho aqui Não só pra dor nas costas Mas também quando eu vou na academia E aí se eu pegar algum peso E aí depois eu ficar dolorida Eu uso isso Que é essa lompas Que eu compro na farmácia aqui nos Estados Unidos E fala aqui mesmo Que é pra dor nas costas Dor no pescoço Fala aqui, tá vendo? Você pode colocar aqui nesses lugares Ou então aqui Funciona muito E isso é como se fosse algo quente, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês Tem vários desses aqui Aí você só coloca, tá vendo? Tem um cheirinho de menta E é quentinho, sabe? Então eu deixo mais ou menos Umas horinhas A gente fala aqui que não é pra deixar mais de 8 horas Então eu não coloco Quando eu vou dormir Eu coloco mesmo Assim no fim do dia E aí eu deixo mais ou menos umas 5 horas E aí antes de dormir eu tiro E eu adoro Porque eu fico com dor nas costas E eu também tenho isso aqui Que é um Hypervolt Que se chama E isso aqui eu paguei 299 dólares E ele vem Nesses 299 Vou colocar aqui uma foto pra vocês É... Vem isso Vem o carregador E vem também várias pontas Porque isso aqui sai, tá vendo? E aí vem várias pontas Os outros estão lá em cima Enfim, não vou pegar E eu adoro isso Isso é muito bom Tem diversas intensidades Não estou sendo paga pra falar dessa marca, tá gente? Essa marca nem sabe que eu existo É... Tudo que eu mostro pra vocês aqui É realmente coisas que eu comprei com o meu dinheiro E que eu recomendo É... O que eu compro e não gosto eu falo O que eu compro e gosto eu falo Ninguém está me pagando pra nada Só pra... Avisar vocês Que eu paguei com o meu dinheiro Então... Eu adoro isso, gente Ele tem uma qualidade muito boa E o que eu gosto é porque, assim Tem alguns negócios de fazer massagem Que não são muito bons Por quê? Quando você liga E ele começa a fazer a massagem Aí você apoia em alguma parte assim Ele para Esse aqui não para Isso aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês, ó Não tem... Não tem fio Você carrega ele E aí, ó Liguei aqui Aí aqui tem várias intensidades, ó Aí tem mais forte Mais forte E aí desliga Três intensidades diferentes E ele não gira Ele só fica indo e voltando assim Tipo, curtinho, sabe? Ele é muito bom Aí eu faço Aqui no braço É muito bom Aqui, assim, atrás, ó E é bom porque eu mesmo consigo fazer em mim, sabe? Porque, ó Dá pra você pegar e ficar, assim, fazendo Ele é um pouquinho pesado só Mas não é muito, não Aí eu faço assim Faço assim Aí vou Aí eu faço aqui também Atrás, nas costas Eu pego Faço aqui Assim Quer ver? Eu vou ligar pra vocês verem Ó Nossa, gente Isso é muito bom Aí eu faço assim Tipo, entre as pernas, sabe? Faço assim, ó Enfim Isso eu faço Quando eu vou na academia Pego peso E aí, às vezes, eu fico um pouco dolorida Gente, isso é maravilhoso Eu adoro isso Então São essas duas coisas que eu tenho, gente Que quando eu tenho dor nas costas Eu posso colocar isso aqui durante o dia Aí depois, à noite Eu faço massagem, assim Antes de dormir E eu consigo Tá vendo? Pega e faz assim É bom que eu mesma consigo fazer, sabe? Em mim mesma É isso, gente E aí, pra estudar O que eu gosto de fazer Eu vou mostrar pra vocês Como eu tenho vontade de ficar mexendo a perna, né? Primeiro, eu gosto de caminhar Bastante Vocês sabem disso E eu caminho Ou do lado de fora Ou na esteira Mas eu amo caminhar Além de fazer exercício, né? Às vezes eu corro um pouco Às vezes eu faço um pouco de bike Às vezes eu Eu pego peso também Só que a minha caminhada É tipo assim O básico do básico Que eu amo fazer caminhada De manhã Às vezes eu não consigo fazer de manhã Eu faço à noite Mas eu acho que me ajuda muito Em questão dos estudos, gente Porque é uma hora Que eu só caminho Aí eu escuto música Ou não Ou eu não fico pensando em nada Ou eu fico Sabe? Sonhando Então É uma hora que tipo assim Ai Alguém manda mensagem Eu não respondo É tipo Eu tô Sabe? Eu adoro fazer caminhada Então Me ajuda muito No dia quando eu estudo Porque Se eu for fazer caminhada Do lado de fora Por exemplo Nessa quarentena Como eu estou ficando em casa O dia inteiro Fazer caminhada Do lado de fora Me ajuda muito Porque Né? Eu sair Respirei um ar fresco Ou então se eu for na academia Aqui da casa mesmo Eu caminho na esteira Aí sabe? Já fiz um exercício Não é aquela coisa Que eu fiquei sentada O dia inteiro Aí eu me sinto mal Sabe? Eu não fico bem Nossa, eu fiquei sentada O dia inteiro, né? Tipo Não, eu gosto de caminhar E aí enquanto eu estudo Vou mostrar pra vocês o que eu faço Então Não liguem Minha pantufa linda Só que não Gente, eu tenho isso aqui, ó Que ele tem uma roda Tá vendo? Então é bem fácil de carregar ele Aí o que eu faço? Eu pego isso aqui E deixo embaixo da mesa ali Então Quando eu estou estudando Eu fico sentada na cadeira ali, né? Eu sento com o pé no chão Ou às vezes quando eu preciso Um pouco mexer a perna O que eu faço é Eu sento Coloco a perna pra cima assim Sabe? Ou então eu Sento assim E continuo estudando É... Eu faço isso Aí eu fico alternando Eu coloco o pé no chão Aí eu coloco É... Perna aqui, né? Ou então eu cruzo a perna depois Aí depois eu estico a perna Vou mudando Tanto aqui quanto lá na sala Que eu gosto de estudar também Lá na sala de jantar Eu tenho a minha cadeira, né? E uma cadeira do lado Aí eu sempre estico a perna ali E essa pantufa Eu só uso dentro de casa mesmo Então não tem problema É... Ficar com o pé assim É isso que eu faço E esses dois aqui que eu tenho Tá vendo? Pra dor nas costas Massagem E isso aqui É... Eu não sei algum equivalente no Brasil, gente Eu não sei se tem esses salompas Mas se tiver alguma coisa equivalente no Brasil Coloquem nos comentários aqui embaixo O que que você usa Quando você tem dor nas costas Porque muitas pessoas me perguntam Dê dicas também entre si aí, gente No comentário Porque você pode ajudar outra pessoa também, tá? E me ajudar também, né, gente? Vai que tem alguma outra coisa aí que eu não sei E aí... Ótimo Gente, parou de chover Que bom porque eu vou conseguir fazer algo Que eu estava planejando fazer hoje Mas eu achei que eu não ia conseguir Porque eu acordei e estava chovendo Aumentando muito Mas que bom que parou E agora eu vou na rua rapidinho Fazer uma coisa muito especial Pra quem me acompanha sabe Que eu peguei minha cidadania Dos Estados Unidos Em janeiro desse ano E eu tenho um irmão por parte de mãe E ele tem 11 anos E ele é o amor da minha vida E eu faço tudo por ele E eu estou muito feliz Porque hoje eu vou realizar uma conquista Que eu pude vir pra cá, né? Já com documento Por conta da família do meu pai Mas hoje eu vou aplicar Para o green card do meu irmão E eu estou muito feliz Porque é uma conquista pra mim Eu quero que ele possa vir pra cá Como eu vim Eu não quero que ele venha com visto de estudante Porque é o plano da minha mãe Que ele vem estudar aqui Assim como eu vim Mas, né? Se eu posso proporcionar isso pra ele Por que não? Porque dá mais liberdade Pra ele trabalhar Enfim, morar aqui E é um processo que demora 10 anos De irmão pra irmão Em média Pode ser que seja menos anos Pode ser que seja um pouco mais E é bom que eu já vou aplicar pra ele hoje E aí vamos ficar no processo Mas, tem aqui os documentos Estou muito feliz Preenchi tudo com uma pessoa qualificada pra isso Então tá aqui tudo direitinho E eu vou no correio Fazer o money order Que chamam Que você vai lá e paga o valor da taxa E aí você coloca tipo um cheque Mas não é um cheque Eu não sei explicar direito E a taxa é 585 dólares Pra mandar isso aqui Né? Depois, no processo Quando for chamada pra entrevista e tal Obviamente tem mais gastos, né? Esse é só o começo Mas não é muito Que eu posso proporcionar isso a ele Minha família também Então eu estou muito feliz Que eu vou fazer isso hoje Tem tudo aqui Mas só esse envelope que eu vou mandar Aqui são os outros documentos É isso, gente Eu vou fazer isso agora Agora eu vou trocar de roupa E nós vamos sair rapidinho Tem aqui meus documentos Meu iPad, carteira Celular Meu óculos Ups Ai, meu Deus Gente Yay Vamos Está muito frio lá fora Vou colocar uma outra roupa Porque eu não quero sair com a mesma roupa Que eu fico em casa Mas é isso Vamos lá Gente Já fui Já voltei Já comemos também E agora São cinco e cinquenta E eu marquei de seis horas começar a fazer um dever de casa pra epidemiologia Com uma colega de classe Então eu já abri aqui minhas coisas Só estou esperando as seis Já falei pra ela que eu estou pronta Pra começar Nós vamos fazer juntas Aí depois eu vou terminar de editar um vídeo Que eu estava editando hoje mais cedo Que vocês já vão ter visto aqui no canal E depois também eu vou estudar pro LSAT E também se der tempo Eu vou continuar a fazer um roteiro aqui Pra poder ver o que eu vou falar no próximo vídeo de saúde pública Né? Porque eu tenho que fazer vídeo por vídeo E preciso voltar atrás em uns vídeos Que por isso que eu não gravei ainda Eu ia gravar Mas eu resolvi Esperar um pouco Mas enfim Vou mostrar aqui pra vocês, gente O meu documento De duzentas páginas Aqui tem o meu tripé Que é aqui que vocês estavam Aqui tem o meu livro de epidemiologia Que eu vou usar ele Aqui O meu HD externo Porque Eu coloco tudo no HD externo Eu estava editando o vídeo Então Eu não gosto de colocar as filmagens no computador Porque É muito largo o file E tanto no Macbook Quanto no iMac Eu não gosto Eu sempre uso o HD externo E Aqui tem o meu Documento de epidemiologia Gente Duzentas e cinco páginas Tá vendo? Isso aqui eu coloco tudo Tipo todas as aulas juntas, sabe? Eu coloco aqui Eu copio e colo Porque aí quando eu preciso ver alguma coisa Eu só pesquiso uma palavra Coloco Ctrl F E aí pesquiso uma palavra no documento E aí aparece, entende? Então quando eu tenho que fazer alguma calculação Alguma coisa assim Eu só procuro aqui E aí já aparece tudo sobre aquilo Estamos na metade do semestre, né gente? Vamos ver quantas páginas eu vou ter no final Mas aqui eu tenho É um negócio de epidemiologia Aqui tenho Gente, olha Minha primeira nota saiu De Healthcare Policy E eu fiquei com Ah Yei Nota máxima Mas aqui tenho Meu iPad Isso aqui que eu vou estudar mais tarde Que é o meu LSAT Esse é o livro com as lições E aqui são os As provas de prática dos anos anteriores Essas aqui são as primeiras provas Então são as mais antigas que tem E é isso Vou deixar aqui porque eu vou estudar isso depois E aí Quero também editar vídeo Fazer tudo o que eu falei pra vocês Então agora Vamos começar O devinho de casa que é pra entregar hoje E depois estudar E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Estou fazendo esse dever de casa Nossa, muito sono Porque eu falei pra vocês, né? Que eu não dormi muito bem essa noite passada É, eu... Então acho que eu vou tomar um Red Bull Mesmo assim eu vou conseguir dormir Eu não tenho esse problema não, gente Eu posso tomar café à noite e eu durmo tranquilo É... Mas eu não gosto de beber muito, né? Então hoje de manhã Eu só tive um expresso Então eu vou tomar um Red Bull agora Não tem problema Porque eu não tive um café inteiro, sabe? É... Mas enfim Pela hora que já é, né? Eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer tudo Que eu queria fazer hoje Que eu queria ainda terminar de editar um vídeo Que eu já editei bastante hoje Eu queria fazer... Continuar fazendo o roteiro dos vídeos De saúde pública Queria estudar pro LSAT E... O dever de epidemiologia que eu tenho que entregar Não tem jeito, né? Que é a minha prioridade número 1 agora Então... Estou terminando o dever de epidemiologia Estou vendo que eu não vou conseguir terminar tudo Né? Dessas coisas que eu queria fazer E ainda aí na academia Então assim Como eu já caminhei a maioria dos dias dessa semana E eu vou caminhar amanhã e domingo Então não tem problema se eu não for hoje na academia Nem se eu caminhar Então... Não vou na academia Porque eu estou morrendo de sono E eu já vou caminhar amanhã de manhã Com a vizinha que eu marquei com ela E aí também não vou terminar de editar o vídeo Porque eu preciso priorizar o LSAT Então depois de eu terminar esse... É... Diversificado de epidemiologia Só dá tempo de fazer mais uma coisa, entende? Então eu vou estudar pro LSAT Aí eu consigo fazer umas 2, 3 horinhas De estudos pro LSAT Porque... Eu vou terminar esse dever daqui a 20 minutos Se eu terminei Aí vai ser 7h20 E aí se eu fizer 8, 9 Dá 2 horas pro LSAT Aí eu consigo... É... Ainda fazer janta e... Tá dormindo até as 11h, sabe? Então... Priorizar, gente Por isso que eu falei hoje mais cedo com vocês Não é sempre que eu consigo editar vídeo Não é sempre que eu consigo postar toda semana É... Tem semana até que eu poste mais de uma vez Tem semana que eu posto vídeo aqui No meu canal do YouTube em inglês Mas... É normal se vocês me verem não postando alguma semana Porque... Eu não posso priorizar Por exemplo Eu não posso agora editar vídeo E não estudar pro LSAT hoje, entende? Porque eu tenho que estudar pro LSAT Todos os dias E eu tenho que estudar pro MCAT também, né? Que eu já terminei de estudar, gente Agora eu estou focando mais no LSAT É... Então assim Eu tenho essas prioridades, sabe? Então eu não vou terminar de editar o vídeo hoje O que eu vou fazer Vou entregar esse dever de app Daqui a uns 20 minutos Fazer alguma coisa rápida pra comer no jantar E aí estudar mais pro LSAT E dormir E a manhã de manhã eu caminho Aí eu termino de editar o vídeo Aí eu estudo Sabe? Então... É... Priorizar Então é isso na vida, gente Você tem que priorizar E infelizmente Sempre vai ter que deixar algumas coisas de lado Que você gosta Mas faz parte Eu sei os meus objetivos E pra mim O LSAT é mais importante Do que qualquer coisa Então... É... Por mais que eu ame o YouTube Sabe? Eu preciso priorizar É... Pra vocês também Que tem canal no YouTube E que estudam Muitas pessoas São estudantes E tem canal no YouTube Então saiba as suas prioridades Não deixe com que canal no YouTube Atrapalhe seus estudos Você pode ter os dois Mas você precisa priorizar Você precisa saber a hora de fazer um E a hora de fazer o outro Entende? É só que eu vou terminar de editar o vídeo amanhã Ao invés de hoje à noite Então... Prioridade é tudo na vida, gente Não é que vocês não sejam minha prioridade, tá, gente? Eu vou terminar de editar amanhã Só não vai ser hoje à noite Porque hoje à noite eu preciso estudar pro LSAT E aí eu preciso dormir bem hoje à noite Porque amanhã de manhã eu vou caminhar Mas, enfim, gente Já falei muito, né? Agora... Deixa eu continuar aqui e fazer o meu dever Hora de começar a estudar para o LSAT Esse aqui é o livro que eu vou usar Esse aqui eu não vou usar hoje Mas amanhã eu vou Mas agora eu vou fazer umas lições aqui E esse livro que eu mostrei pra vocês No Instagram Que eu tinha marcado várias coisas E aqui eu só marquei coisas importantes mesmo Tipo, aqui nesses asteriscos São coisas que... Bem importantes, sabe? E aqui é só eu marquei Pra eu saber onde é que estão algumas coisas Se eu quiser voltar, sabe? Quer ver? Eu escrevi algumas coisas aqui Tá vendo? Que aí eu sei Então agora eu vou continuar fazendo minhas lições É isso Bora começar a estudar pro LSAT Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, passando aqui com cara de acabada Pra dar boa noite Porque eu estou muito cansada E vou dormir Porque amanhã eu vou acordar cedo pra caminhar Então é isso Muito obrigada por terem assistido o meu vídeo E não se esqueçam de se inscrever Aqui no meu canal No meu canal do YouTube em inglês E também me seguir No Twitter e no Instagram Vou deixar tudo aqui pra vocês E vejo vocês no próximo vídeo E... Tenha uma boa noite Um bom dia Não sei que horas que vocês estão me assistindo Mas... Desejo tudo de bom Um beijo E... Tchau 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 Tchau